Dó Mi menor Olha que beleza Deixa o dedo onde ele tá Não mexe com o dedo 1 Bota o dedo 2 bem embaixo do dedo 1 Na casa 2 Corda 4 como tá no desenho Pronto Mi menor Porque o lance Não é você ficar no acorde tocando O lance é você chegar no acorde O Dó é esse aqui Dedo 1 Na casa 1 Corda 2 Dedo 2 Na casa 2 Corda 4 Dedo 3 Na casa 3 Corda 5 Você vai ficar fazendo isso um tempinho Relaxa Olha que maneiro Se você tá no Mi menor aqui Do jeito que a gente fez Agora é o dedo 2 que vai ficar parado Do Mi menor pro Dó O dedo 2 não mexe Deixa o dedo 2 aqui Bota o dedo 1 lá Na segunda corda Casa 1 E o dedo 3 Na quinta corda Casa 3 Olha que legal essa mudança Mi menor Dó Mi menor Dó No Dó Você com a mão direita Vai tocar Da quinta corda Pra baixo Tá bom? Quinta corda Pra baixo Depois que você ficar um tempinho Trocando do Mi menor Pro Dó Com muita calma Você tá vendo Que eu não tô com pressa nenhuma Muita calma Quando você achar Que tá tocando rapidinho Volta aqui E tenta fazer junto comigo Tá bom? Toque sem pensar Tchau 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 Tchau